O Pai eterno em Fábio, Deus infalível criador do universo, das cunências do teu reino. Deus é livre, venha do trubão, em nome é Pedro Tiago, venha do trubão. Eu vou de ti agora, Deus, Pai de amor, eu vou de ti agora. Daniel orava dele, venha, porque esperava a bênção de Deus. Vem! Somos todos iguais, um perverso assentinho, vem comer na minha mente, pra seguir o seu caminho. Ah, moleque louco, tô ligado que você tá nessa de novo. Meu corpo misturado com o seu horror, tá gravado na memória. E aí, e aí, você vem entrar na minha mente, sem saber que é a gente, e não deixa em paz. Você vem parar na minha frente, pra contar corrente, agora eu quero é mais. Louco, louco, é tudo louco, 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 é tudo louco, 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 é tudo louco. Enquanto eu não te caio, vou fazendo meu caminho, cometendo meu pecado, não vou metê-lo sozinho. Mantenha seu respeito, fazendo o que é direito, que malteu, ouro olhos, eu queimo do meu jeito. Meu corpo misturado com o seu horror, tá gravado na memória. E aí, e aí, você vem entrar na minha mente, sem saber que é a gente, e não deixa em paz. Você vem parar na minha frente, pra contar corrente, agora eu quero é mais. Vem! Louco, 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 é tudo louco, 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 louco. Você vem entrar na minha mente Sem saber quem é a gente E não deixa em paz não Você vem parar na minha frente Tá contra a corrente agora Você vem parar na minha mente Sem saber quem é a gente E não deixa em paz não Você vem parar na minha frente Tá contra a corrente agora Eu quero mais Vem! Louco, louco é tudo louco, louco Louco é tudo louco, louco Louco é tudo louco, louco, louco Louco, louco é tudo louco, louco Louco é tudo louco, louco Louco é tudo louco, 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 louco Louco é tudo louco, louco Louco é tudo louco, louco é tudo louco Louco é tudo louco, louco é tudo louco Louco é tudo louco, louco, louco Venham meus fiéis Eu vou ajudar agora na obra de Deus Se você quiser ajudar, amém Se não quiser ajudar, Deus vai andar a outra pessoa Pra ajudar, amém As marcas da violência na madrugada de domingo ainda estão nos centros da maior cidade do país O quebra-quebra começou pouco antes da cidade Segundo a Polícia Federal, 23 dos 24 deputados estaduais estão envolvidos em esquemas de corrupção na CPI Legislativa Ontem morreu 18 em Baguidá Aqui há muito tempo, a média de mortes violentas ultrapassa a 200 brasileiros por dia Por dia, por dia, por dia, por dia O quebra-quebra começou pouco antes da cidade Segundo a Polícia Federal, 23 dos 24 deputados estaduais estão envolvidos em esquemas de corrupção na CPI Legislativa Ontem morreu 18 em Baguidá Aqui há muito tempo, a média de mortes violentas ultrapassa a 200 brasileiros por dia Por dia, por dia, por dia Quem tem razão Quem tem razão, não é claro quando se queixa Que pagam em troço e não tem segurança Pagam em troço e não tem segurança Segurança, segurança, segurança E aí E aí E aí E aí E aí